Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Pagamento de multa de trânsito não impede que infração seja contestada judicialmente. Médico tem dever de informar paciente dos riscos de um procedimento cirúrgico. Você sabe o que fazer caso seja vítima de ataques nas redes sociais? Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Você abre o seu perfil nas redes sociais e se depara com uma verdadeira enxurrada de agressões. O que fazer? A quem denunciar? Como exigir reparação? Até onde vai a liberdade de expressão? A repórter Jéssica Castro tem essas respostas. Basta olhar para o lado para ver como estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais conectadas. Sempre atentas aos celulares, tablets, notebooks, para se informar ou se comunicar, na maioria das vezes, o que está sempre à mão das pessoas são as redes sociais. De acordo com um estudo do IBGE, mais de 50% dos brasileiros estão conectados à internet. E o Brasil é um dos países que mais tem usuários cadastrados em redes sociais. Mas o grande uso desse tipo de ferramenta tem trazido uma série de problemas. De acordo com pesquisa do Datafolha, 28% dos jovens entre 16 e 24 anos já foram ofendidos na internet. E 25% admitiram que também já praticaram ofensas. Esse tipo de agressão tem sido muito comum entre os jovens, mas a violência não é restrita a eles. Preconceitos de todos os tipos são espalhados na internet a todo tempo, individualmente ou por grupo de pessoas. Por meio de comentários e publicações com fotos retiradas da internet, são feitas ofensas, difamações e até ameaças. Eu sempre procuro analisar a questão das redes sociais e de todo esse clima de ódio, de incitação à violência nas redes sociais a partir da própria sociedade que nós somos. Nós somos uma sociedade violenta, nós somos uma sociedade bem punitiva e nós somos uma sociedade que ainda estamos construindo todo um processo democrático, as questões dos direitos, das liberdades, do que é liberdade de expressão, do que é liberdade religiosa. E ataques, ofensas e ameaças são crimes, independentemente se foram realizados pessoalmente ou pela internet. Quase todos os crimes previstos no Código Penal de 1940 podem ser praticados pela internet ou sem a internet. Então, quando esse crime não é específico do meio digital, mas ele pode acontecer com ou sem o concurso da internet, a gente está tratando de um crime digital impróprio. Muitas vezes os ataques virtuais são feitos porque as pessoas têm a falsa sensação de anonimato. Acreditam que por estarem usando a internet, não serão encontradas facilmente e usam perfis falsos ou até mesmo suas contas pessoais. Mas cometer um crime na internet não significa impunidade. Todos os usuários que trafegam na internet têm atribuído à sua conexão um IP, que é um internet protocol. A própria forma da internet se comunicar, a própria forma de comunicação entre os computadores faz com que exista um rastro digital todas as vezes que a internet é utilizada. Então é possível, com maior ou menor dificuldade, dependendo da situação e do caso concreto, mas é sempre possível fazer a identificação do usuário. Mas o que deve ser feito, então, se isso acontecer? A vítima deve tirar foto ou print screen da tela onde estão publicadas as ofensas, salvar o link do perfil do agressor e levar para a delegacia de polícia mais próxima. E a partir daí vai ser instaurado um inquérito policial, vai ser feita a quebra de sigilo telemática, vai ser identificado o ofensor, se ele já não está identificado no próprio conteúdo, e vai haver o processo criminal, que na maior parte das vezes independe da autorização da vítima. Em alguns casos depende, em outros não depende. E aí é o processo criminal e pode também haver um processo civil de reparação de danos para uma futura indenização. Muitos casos envolvendo esse tipo de crime já chegaram ao STJ. O tribunal divulgou um estudo inédito que reúne 65 julgamentos de crimes virtuais contra a honra que vão servir de referência para decisões judiciais em todo o país em casos semelhantes. Com essas informações compartilhadas pelo STJ, os casos parecidos poderão ser julgados com maior celeridade. Uma solução ágil e eficiente contra os agressores virtuais contribui para o combate aos abusos na internet. Janaína Graciele foi uma das tantas vítimas de violência virtual. Ela foi ofendida nas redes sociais depois de postar fotos como modelo em um grupo de mulheres plus size. Ele pegou as fotos no nosso Facebook, porque a gente faz os trabalhos de fotografia e publica. E começou a comentar que era a pior obra da criação humana, que as calcinhas nossas tinham que pesar 5 quilos, que a gente tinha que fazer sexo com animais e começou a colocar as coisas mais horrorosas do mundo. E isso era um dia, dois dias, pegava as meninas do projeto, pegava as minhas amigas e ele começou a fazer isso durante bem uma semana. Depois dos ataques, ela foi à delegacia. No dia da nossa primeira audiência, ele mesmo chegou já ofendendo, já xingando, com 40 processos nas costas. E a conciliadora, ela pegou e falou assim, olha, eu acho melhor você parar por aqui, porque ele já tem vários processos. Então, para ele pegar seu endereço e fazer algo contra você, é daqui para ali. Então, é melhor você não dar continuidade. Eu fiquei com as mãos atadas, não dei continuidade. Para as vítimas, os traumas são irreparáveis. Sofre mais as pessoas anônimas, né? As mulheres que não têm uma autoestima igual eu tenho, essas mulheres que são donas de casa, elas sofrem muito mais preconceitos, só que elas têm medo de falar. Esse especialista em comunicação digital conta que mesmo com as ações judiciais, os casos têm aumentado. E grande parte das vítimas não denunciam as agressões por vergonha da exposição sofrida. Assim como as facilidades da internet vão melhorando o dia a dia das pessoas, os crimes também vão acontecendo. Então, eles vão descobrindo, né? Os criminosos. Ou, às vezes, nem é criminoso. Às vezes, é um problema de relacionamento que aconteceu e a pessoa, naquela raiva, ela começa a falar mal, expõe fotos de um passado. Então, isso é muito complicado. Muito disso acontece. Então, o que é e o que não é? O que pode e o que não pode? O que é um manifesto de uma pessoa ou simplesmente uma revolta? A pessoa tem que saber lidar com esse problema, não maximizar também, porque, às vezes, é só uma pessoa que quer te perseguir. Essa palavra é ótima, é só uma perseguição. É porque ela não gostou do que você postou ou pode ser algo muito mais sério. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou, ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você sabia que o médico tem o dever de informar ao paciente todos os riscos de um procedimento cirúrgico? Pois é, essa determinação está prevista no Código de Ética desses profissionais. Corredores lotados, horas de espera. Essa cena é muito comum no dia a dia das unidades de saúde do país. São 430 mil médicos para atender mais de 210 milhões de habitantes em todo o país, segundo dados do Conselho Federal de Medicina. Com tanta gente assim, muitas vezes o atendimento não sai como esperado. Peço que o brasileiro só aprendeu a trabalhar brigando. Se a gente não brigar, eles não funcionam. Ele, muitos médicos, ele para para os atendimentos, para ficar conversando, os corredores. Pega, atende um aqui, pega, sai, vai conversar, bater papo. Mesmo com o hospital superlotado, é dever do médico atender bem os pacientes. E quando ele precisa passar por uma cirurgia, é indispensável conhecer todos os riscos cirúrgicos. Essa obrigação está prevista no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro e também no Código de Ética Médica. Quanto mais complexo seja o procedimento médico a ser praticado no paciente, mais esmero o profissional deve ter para detalhar da forma mais completa e de uma forma mais natural possível, para que a pessoa entenda bem o que é aquele tratamento, aquela cirurgia, quais são os riscos em torno daquela cirurgia, mas quais são os benefícios e as chances de ele curar aquela doença, quanto custa, quanto tempo em média precisará para o restabelecimento completo da sua saúde. Se a pessoa sentir que não teve um atendimento adequado ou não foi informada de forma correta pelo médico sobre algum procedimento, pode fazer uma queixa no Conselho Regional de Medicina e procurar os direitos na justiça. Mas é neste momento que muitos pacientes ficam em dúvida se a culpa é do médico ou do hospital. Tem médico que atende super bem, né? E já tem outros que não, né? Eu acho que vai do ser humano mesmo, tem ser humano que não tem amor, a profissão, é só pelo ganho, né? Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, os ministros da quarta turma entenderam que um hospital não é responsável pela falta de informações de um médico ou paciente sobre os riscos de uma cirurgia. O fato aconteceu em 1998, em um hospital de Belo Horizonte. Com um quadro de labirintite, um aposentado procurou a unidade de saúde. Após a cirurgia neurológica, ele apresentou complicações, ficou tetraplégico e em estado vegetativo. A família processou o hospital e o médico, alegando negligência, imprudência e imperícia. O hospital e o profissional foram condenados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a pagar indenização por danos morais. O médico não recorreu. Já o hospital entrou com recurso no STJ. Ao julgar o caso, os ministros entenderam que esse tipo de informação deve ser passada pelo profissional. Ainda segundo o relator, ministro Raul Araújo, não cabe à instituição exercer nenhum controle sobre isso. Este advogado explica que o médico deve formalizar toda a conversa que teve com o paciente. A regra geral, o paciente teria que provar. Todavia, o próprio STJ já decidiu que a relação médico-paciente é uma relação de consumo. E por ser uma relação de consumo, o juiz pode inverter o ônus da prova. E normalmente inverte. Quando isso acontece, cabe ao médico provar que informou o paciente. E foi exatamente essa a recomendação emitida pelo Conselho Federal de Medicina em janeiro deste ano. Todos os riscos cirúrgicos ou procedimentos devem ser colocados no papel. Quando o tratamento proposto é mais agressivo e cercado de potenciais de agressão e de lesões, deve, nós recomendamos que seja por escrito. Uma cópia fica com o médico e uma cópia fica com o paciente. Isso gera confiança, que é fundamental para que o paciente se sinta mais seguro, mais acolhido. A obrigação de passar todas as informações não cabe só ao médico. O dentista também precisa esclarecer tudo o que será feito com o paciente durante um tratamento, como a extração de um dente ou um canal, por exemplo. Esses profissionais, além de seguir a lei, também seguem o Código de Ética Odontológico. E quem descumprir pode sofrer ações administrativas. Se ele não estiver satisfeito com o resultado, se tiver algum empecilho, alguma coisa durante o tratamento, ele normalmente procura o Conselho, onde é instaurado um processo, abertura de um processo para averiguação do caso e venha julgamento caso esse processo dê prosseguimento. Ao chegar ao consultório de um dentista, o primeiro passo é preencher a ficha de anamnese. Nela contém todo o histórico médico do paciente. Essa aqui é a ficha de anamnese, que você vai preencher para mim, os seus dados pessoais, sua queixa principal, parte mais importante. Se você tem algum problema de saúde atual ou teve algum problema importante recente. Dependendo do estado de saúde do paciente, a gente não pode fazer certas intervenções. Se o paciente está com alguma alteração sistêmica importante, a gente precisa adiar ou suspender o procedimento. Depois que o dentista conhece melhor o paciente, é hora de pedir os exames. Com o resultado em mãos, o profissional oferece opções de tratamento. Definido o que será feito, aí entra a ficha de consentimento. O consentimento informado é um documento que a gente explica para o paciente que é um leigo no assunto, de forma clara, simples, bem detalhada, bem direta, todas as etapas do tratamento dele. E aqui a gente verifica todos os desvios que tem. São pequenos, mas eles existem. E a ortodontia vai fazer tudo isso daqui. Vai corrigir, vai colocar tudo nesse valor padrão daqui. Micaela assinou o consentimento e confessa que se sente mais segura quando sabe exatamente o que pode acontecer. Você consegue ficar mais confiante e saber quais são os próximos passos cirúrgicos, os outros tratamentos que você pode fazer ou não. Decidir qual o melhor caminho para o tratamento em si. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático, elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. O pagamento de uma multa de trânsito não impede que a infração seja contestada judicialmente. Caso a penalidade seja julgada improcedente, a administração pública deve devolver o valor pago corrigido. Agora em dia ensolarado, nublado ou com chuva, os motoristas precisam se comportar como se dirigissem à noite. É lei. Os carros precisam trafegar com os faróis baixos acesos. Quem esquecer vai ser penalizado com a nova regra. São quatro pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13. O Ney foi autuado pela Polícia Militar porque estava com um dos faróis queimado. Mas essa foi apenas uma das cinco autuações que ele recebeu na abordagem da PM. O que aconteceu é o seguinte, ele me parou, entendeu, e já foi abordando logo, falando que era lotação. E eu falei para ele que não era lotação. E falando que o pessoal tudo trabalhava junto, a gente estava indo junto para casa. Aí ele falou que era lotação, não queria saber, e começou a me dar multa. Aí me deu multa de lotação, entendeu, sendo que não era lotação. Me deu multa de cinto, sendo que todo mundo estava de cinto. E me deu multa de uso obrigatório dos equipamentos, sendo que eu estava com os usos obrigatórios de farol e outras multas. Me deu cinco multas, uma lapada só. Ronei afirma que não fez transporte ilegal. Ele também tirou fotos na hora da abordagem para usar como prova de que tinha, sim, no carro dele, todos os equipamentos de segurança. Vou ver se eu consigo recorrer. Tanto que eu peguei e até escrevi o nome e o documento das pessoas aqui no verso da multa, para ver se eu consigo recorrer, entendeu, como testemunha. Ronei procurou o DETRAN para formular o pedido de defesa e buscar orientações sobre como recorrer das notificações. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, depois de autuado, em um prazo máximo de 60 dias, uma notificação formal é encaminhada via correio para a casa do motorista. A partir daí, o condutor tem 30 dias para se defender. A notificação já vem com a data limite impressa. No caso do Ronei, como ele assinou as notificações na abordagem da PM, o prazo é diferente. Se a multa for com uma abordagem, ela vai ter a opção de assinar ou não o auto de sucessão. Se assinar o auto de sucessão, o prazo dela começa a correr. No próximo dia útil, 15 dias corridos. A partir do momento que o condutor assina o auto de sucessão, não existe mais obrigatoriedade dos órgãos de trânsito enviar a notificação da autuação. Na internet ou na agência do órgão responsável pela multa, DETRAN ou agência municipal, se tem o acesso ao formulário de recurso para defesa. Depois de preencher o recurso, é preciso ir até o órgão emissor da multa com os seguintes documentos. Cópia da identidade, comprovante de residência, cópia da carteira de habilitação, documentos do carro, notificação da multa e comprovantes que possam contestar a infração. Feito isso, a defesa é analisada por uma junta administrativa de recursos de infrações à JARE, que pode concordar ou não com as alegações, eliminando ou efetivando a multa. De qualquer forma, a JARE deve julgar o recurso e enviar a resposta no máximo em 30 dias. Caso a junta não aceite as explicações, o motorista será novamente notificado. Ele pode continuar com o recurso administrativo, desta vez a um órgão superior do sistema, como CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, ou CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, para multas emitidas por órgãos federais ou para multas gravíssimas. Quanto à resposta do julgamento da defesa, a multa fica com efeito suspensivo até o julgamento, ou seja, não traz nenhum prejuízo a esse proprietário ou condutor. O artigo 285 do Código de Trânsito Brasileiro coloca que no caso da defesa pré-venda não virou multa, mas no caso de penalidade, enquanto estiver na JARE para recorrer, ela não tem efeito enquanto há possibilidade de recurso, dando direito a ampla defesa contraditório. Talina ainda espera a resposta do recurso contra a notificação emitida por um agente do DETRAN do Distrito Federal. Ela conta que soube da infração ao verificar a situação do veículo no site do DETRAN depois de pagar o IPVA. Eu vi que havia uma multa por questão de passageiros sem cinto em um domingo às 11 horas da manhã. E nunca chegou a notificação. A multa foi aplicada em dezembro, no dia 23, não me engano, em dezembro, e só vi em abril. Talina perdeu o prazo para recorrer da notificação e a multa foi gerada. Mesmo assim, ela conseguiu entregar a defesa. Faltava um dia para o vencimento da multa mesmo. E até esse dia de vencimento, você pode entrar lá pelo recurso do JARE e fazer a sua defesa. Foi o que eu fiz. Faltando apenas um dia do vencimento para fazer o pagamento da multa. Nesse caso, o motorista pode pagar a multa e oferecer o recurso dentro do prazo ou recorrer sem pagar. Foi o que fez o contador Regis ao recorrer contra a multa aplicada pelo DETRAN por cruzar da faixa da direita para a esquerda, bem perto de um retorno. Também não foi notificado e perdeu o prazo de recorrer ao DETRAN. Eu não fui avisado. Se eu tivesse sido avisado em tempo hábil, eu teria feito o recurso também em tempo hábil. Depois que eu, por acaso, fui fazer uma consulta no site, foi que eu tive a certeza que eu tinha sido notificado. Os ministros do STJ já decidiram em recurso especial na primeira turma que é ilegal a aplicação da penalidade de multa ao proprietário do veículo sem que haja notificação para apresentação da defesa prévia. Além disso, a corte tem entendido que o pagamento de multa de trânsito não impede que a infração seja contestada judicialmente. E caso a penalidade seja julgada improcedente, a administração pública deve devolver o valor pago devidamente corrigido. No formulário do recurso, Regis escreveu porque cruzou as faixas perto do retorno. Já a Thalina justificou que não cometeu a infração porque não estava no local na data e horário indicado na notificação do agente. Se as alegações forem indeferidas pelo DETRAN, eles podem recorrer novamente da decisão ou levar o caso à justiça pelo simples fato de não terem sido notificados da infração pelo órgão de fiscalização, mesmo com os endereços corretos no sistema. Se não houver o comprovante do AR pelo órgão de trânsito, provavelmente eles vão ter êxito na via judicial. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. Direito Meu, Direito Seu, você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri